Fala galerinha do canal, galerinha malta do canal, estou de volta hoje aqui com um episódio sem cortes e um dia maiorzinho, então hoje tem umas ondas, não tá grande, 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 mas não tá pequeno, pequeno, já tem power a onda e essa onda que eu tô surfando, ela tem muito poder, muita força, então vai ser um dia legal pra eu gravar aqui um vídeo sem cortes, hoje vai ter muita coisa interessante pra falar, inclusive eu já vou entrar por aqui, eu tô aqui com a minha amiga Catarina, fofinha, que vocês já conhecem, ela tá entrando ali, já deu toque pra ela entrar aqui na frente porque tem uma corrente de retorno aqui, tem um canal, né, como a gente fala, então se você não sabe os nomes de bodyboard aí, os nomes que eu falo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo também um vídeo que eu falei aí, um dicionário, então é legal pra entender mais aqui os vídeos, então é assim, eu vou entrar e a gente vai, eita o cachorrinho, eu vou entrar e a gente vai conversar bastante agora lá dentro, tá bom? Tem uns nomes, olha lá, viu? Ai, caramba! Galera, antes de começar aqui o vídeo, a fofinha foi entrar, levou uma onda ali na cabeça, quebrou o lixo, e a culpa é minha porque eu dei pra ela um lixo ruim, mas é até legal falar aqui pra vocês agora, porque o lixo tá ressecado, puxa aqui, puxa aqui um pouquinho, dá pra ver, dá pra ver, ó? Então é sempre bom ali olhar o lixo, tá, galera? Pra ver se ele não tá todo quebradinho assim, ó, que é um, é um, é um, é um equipamento de super segurança, tá? Então assim, a fofinha tá, ficou, ficou, é, estressada comigo, conta aí a história, como é que foi? Contei! Ela tem vergonha, por isso que ela é fofinha, mas bom, agora a gente vai ajeitar aqui o, vou botar, vou dar o meu lixo pra ela, e a gente vai entrar, e vai ser legal que eu vou supar sem lixo, só com o lixo da GoPro, porque esse eu não tiro de jeito nenhum! Ó, galera, esperar a série passar, bora missão, missão sem lixo, ó, vamos esperar a série passar, passou, e agora a gente vai entrar, é, pegando a corrente de retorno, tá? Então, a gente vai se falar daqui a pouquinho, a gente vai entrando aqui, tá bom? Bora! Ó, tem um tubo ali, a gente vai remar reta, tá metade, depois vai remar um pouquinho de lado, fechou? Bora! Valeu! Valeu! Vamos lá, vamos lá. A maré tá seca, galera, ó. Ainda tô aqui de... em pé. Tem que esperar o momento certo pra entrar. Se for entrar assim na doida, é... Leva na cabeça. E até, assim, tentando entrar no momento certo, tipo, a gente pode levar na cabeça, né? Então, observação é muito importante, tá? Ó, vai ter uma série agora, eu vou esperar aqui. Eu tô em pé, dá pra esperar. Vocês vão ver aqui agora. Uma série, Bila. Tem uma série até grande. Vai até fechar na cabeça. E aí, vai... E aí, vai... E aí, vai... A série fiquei só me aguentando aqui, porque aqui tem um banco de areia, ele tava me puxando agora pra baixo, que subiu mais água nesse banco, então eu não tava conseguindo mais ficar em pé, então aqui eu tô só me aguentando, porque esse será o momento pra entrar, tá? Woohoo! Viu? De boa! Entramos, sem muitos problemas. Tá assim, galera, a observação é muito, 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 muito importante, então você vê ali fora como é que a galera tava se comportando na água, tipo, tava puxando entre a esquerda e a direita, no inside também, porque às vezes o inside tá puxando pra um lado e no inside tá puxando pro outro, então é muito importante vocês jogarem essa torrente, e ó, peraí. E aqui de dentro tá até, parece que tá maior do que lá de fora. É, tem umas ondas, tem umas ondas, parece. Bom, eu só pego uma. Não posso largar a prancha, né? Tá sem chão. Ó, água salgada, geladinha, bom, umas ondas. É, é, é o primeiro peixe desse ano que eu tô surfando carravalos com ondas boas, então tô feliz de estar na água também, pra ver se vê uma série gira, gira, é legal, legal. Fofinha tá ali, ó, fofinho. Então, como é que foi a entrada? Como é que foi a entrada? Segura? Ó. Agora eu vou segurar três dias por essa câmera, eu tenho que cair, pra remar. Mocha. Técnico é de body surf. Até trás de novo. Porra. Porra. Tem. Quem mandou um flip ali, irado. Poxa, galera. Pura a areia, tá muito rápido pra gente abrir de novo. Ah. Poxa, galera. Olha, tem outra correntinha, retorno ali, ó. Vou entrar por ela. Poxa, tchau, 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 tchau. Poxa, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Uh, tô até babando. Mas, ó, o problema é que se passa em leste, né? É porque esse tipo de mata, ó, tá controlado pra mim. Mas, olha essa, peraí. Mas, se passa em leste, é horrível. Eu não curto nada. Olha o fofinho. Uhul! Ah! Bom, pra quem não conhece fofinha... Eu não ia abrir. É, ia fechar. Olha essa. Eu perdi a prancha duas vezes, Elisa, acredita? Eu perdi a prancha duas vezes. Pai, eu vou sair do meu filho. É? Não, tá de boa. Não, você que tá... Não, 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 não. Tá, não, não. Tá, não. Tá, se bem, fofinha. É bom que eu tô fazendo o trecho. E é legal que eu tô também mostrando pra galera. Que? Não é legal. Mas, em leste, é um equipamento super importante, assim, de mega segurança. E, como eu falei, como é uma situação que eu tô confortável, só fico cansada, né? Mas, tipo, tá se bem, eu consigo entender as correntes. E, ó, uma parada legal pra falar também pra vocês. Olha, peraí. Peraí. Uou. Tá muito boa. Uhul. Vai? Bora, bora. Ela sempre quer pegar minha onda, galera. Ah, bichinho, tô brincando. Ela fica envergonhada, galera. Mas, ó, uma fofinha. É minha amigona aqui de Portugal. E ela... Tá sempre pra gente aqui em vários vídeos. É a minha galera, tipo, ela, o Rodrigo. Tem o Dorigão também. Bom, tem um dos meus brothers do... Um Portugalzinho. Mas, bom, vamos pegar aqui uma onda boa. Ver se a gente pega um tubo. Uhul. Cuidar. Ai, né. Olha a corrente puxando. Bom, o que eu tava falando, que cortou um pouquinho de tempo pra onda, era que... Não sei se vocês repararam, mas quando eu tava entrando agora, assim, na segunda vez que eu perdi a prancha, eu acabei que eu armei mais pra um ladinho porque eu identifiquei outra corrente de retorno. Então, eu tive muita facilidade de entrar, só ter a remada pro ladinho. Então, assim, é uma dica muito importante. Quando você for soltar, você identificar, tá? Corrente de retorno, que são o canal, né? Que a galera pega onda, chama. Corrente de retorno e canal é a mesma coisa. E pra quem pega onda, a gente usa a corrente de retorno, canal, pra entrar mais rápido. E não furar muita onda, tá? Então, pode pegar a boa? Eu tô ensinando pra pouquinho ela pegar a água, tá prendendo o tubo. Então, quando tiver uma maior, eu vou... Ver se eu remo com ela, pra ver se... Pra filmar. Olha, eu acho que pra ele tá melhor. Vou tomar pra ele um pouquinho. Realmente, a corrente de retorno não tá... Não tá... A onda não quebra direito. Ela sempre fica, tipo, puxando pra dentro. Ó, a morelinha! Uhul! Ó, galera! Olha aí! Uhul! 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 Uou! Caraca, aelinha, seu amigo meu. Caraca, tu bom. Saiu? Seu não. Hoje ele tá com lixo, galera. Com o shopping ali. Poxa, tu bom. Irada. Uhul! Ai, tem esse gritinho do uhul. Vai aí, papinha. Como é que é? Uhul! É assim, a galera do surf sempre faz isso. Principalmente quando vem uma onda boa, ou quando alguém pegou uma onda boa, a gente faz o gritinho do surf. Vai, saca! Uhul, fechar. Vai fechar. Uhul! Opa! Opa! Ganda tubo! Olha aí, galera. Se vocês acharam o tubo do meu ali virado, bota aqui e escreve aqui embaixo. Eu volto e tô na metade de pegar altas ondas. Vou apresentar ele aqui pra vocês. Só falar fortemente, ó. Como é que é? Vai dar um oi aqui pra galera? Olá! Pra Malta! Bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É, e olha o tubão teu. Tá vazão mesmo. Irado, virado. Eu gravei aqui. É, não tem muito moda. Irado, tem umas boas, né? Parece que furamos. Poxa, tá quente, é. Tá topo. E tem uns... Poxa, tá... A melhor não tá boa. É? Boa, boa. Maré cheia de ardeiro. Mais pra cá, essa aqui é a dona melhor. Vem pra cá. Vamos pra. Bora, bora. Ó. Uma boa aí, hein? Uou! É uau! Eu acho que ele tá quebrando a melhor... Tá melhor ali, parece? Os dois foram lá. Foi? O piante tava muito grande foi. Ah. Ah. O piante Instagram tá... A galera tá contando segredos aqui. Ninguém sabe o que eu tô gravando ali, né? Tô tipo... Porque tem uns lances tipo das ondas. Que existe aí na comunidade que pega onda. Os segredos das ondas e tudo. Então, assim... Até pra quem tá conversando é legal. Que existe a cultura, né? De quem pega onda. Então, é... Da galera que pega onda. E assim, eu não tô aqui pra julgar e nem pra modificar e nem nada. É... Pelo contrário. Tô aqui pra somar. Então, tem coisas que eu prefiro... Às vezes, não falar muito. Ó. Uhul! Não, 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 não. Tá bom, mas aqui pra baixo. Aqui tem realmente uma corrente, ó. Tem que pegar onda pra perceber, galera. Aqui tá sobrando onda ali também, ó. Aqui tá tipo... E aqui fica puxando pra dentro. Então, ficar aqui não é legal. O ché fica remando, remando, remando. E não pega onda. Então, olha ali onde a galera tá um piquinho giro. Piquinho legal. Vou ali pra eles, ali, quartinho. Oh, amarelinha. Uhul! Bom, sentindo que vai vir uma boa aqui. Tô sentindo que vai vir uma boa aqui. Tô sentindo que vai vir uma boa aqui. Tô sentindo que vai vir uma boa aqui. Uuuuh, olha aquela! Nossa, olha aquela galera! Ah, tá vindo outra! Olha, uma coisa legal que eu lembrei de falar também é que, por exemplo, veio a primeira onda, essa boa agora que eu filmei, e a segunda onda, ela era tipo... Peraí! É muito bom, vou até fazer isso pra morrer! Vai ser! Peraí! Uuuuh! Peraí! 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 Terminar aqui o vídeo! Pra eu desculpar, né galera? Mas também todo mundo é que Deus! E porque quando eu fico filmando aqui, galera, é missão! E até com a câmera também, eu fico preocupada pra falar coisas legais pra vocês, então é diferente quando eu tô com câmera e sem câmera, tá? Mas eu vou entrar de novo, vou falando mais, e vou pegar a saideira! Mas vamos lá, entrar! Oh! Ó! Se a gente ficar aqui, passar essa série, pra ver onde é que eu vou entrar! Eu acho que mais uma frente, ó! Vamos lá! Uh! Eita! Calma! Não! Uh! Cadera! Cês viram pra sua saideira? Eu fiquei de longe onde tinha corrente e tal, e entra de boa! Viu? Cê tá aqui dentro, então assim, eu tava de novo! Porque, tem uma parada que às vezes a gente fala, aí demora um pouco pra pessoa entrar na cabeça! surfar, seja igual de surf, igual de surf, igual de surf, ou seja, tem que entender muito o mar, então pra você entender ele precisa observar muito, então assim, observa aqui agora, ó, nem mal furar a onda pra entrar, entendeu? É muito importante, essa parte, vou botar pilha pra surfinha pegar a onda, vou botar pilha do levo pegar uma boa, bora, descer e pegar uma boazinha Como é que tá o mar? Fala aqui, eu vou pra galera Tá o que? Tá pequeno, tá grande Tem o tamanho Tem o tamanho? Tem o tamanho Tem o tamanho É, não importa Tá fechadeira, né? Tá grande Olha aí Viu o Elias morrer ali também dentro, ele e ele, levantando, não dá pra ver? Fechadeira Tá fechadeira Tá fechadeira Tá mega fechadeira Fechou, é, 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 a gente já peguei todos os fecharos, na verdade, peguei duas não, né? Mas a gente não fecharam Esse foi a do rolo, e aquela que eu botei pra dentro do tuba, a primeira Banda Banda Ó Ó Descer, descer Bora, a remova a raixa Vem aqui fofinha, a remova a raixa já E aí, o atorritinho aí Bora Uhul Uhul Bora Uhul 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 Vai, Ganda Maluca! Irado! É, mas foi irado! Atitude! Grande atitude! Vamos entrar! Vai esperar um pouquinho pra passar a série! Espera um pouquinho! Estarei passando! Olha! Opa! Agora não! Caraca! Olha esse galera! Uou! Vai, vai, vai! Essa aí não para! Olha essa! Tem um corrente de retorno bem ali, tá vendo? Quero é mais fácil entrar? Vamos entrar um pouquinho pra lá! Uhul! Uhul! Oh! Oh! Não! Olha, uma coisa engraçada pra falar, que o remei estava super de boa, aí achei que estava dentro, comecei a remar devagar e ela me puxou mais ainda pra lá, então saí um pouco da corrente e teve essa na cabeça. Então assim, é importante, uma dica também, legal, quando vocês estiverem entrando, principalmente numa FF, não fica entrando de bobeira. Então, quase o momento que vocês viram, a gente teve um espaço ali pra entrar, remor, dá uma acelerada, tá? E sempre respirando, ó, já estou mais, não estou mais ofegante, então assim, respiração é muito importante. Não tem calma, respira tranquilo, vou pegar a saideira pra terminar o vídeo, senão vai ficar muito longo. Muito espero que tenha dado dicas legais pra vocês, mas calma que eu não vou embora ainda não. Vou pegar uma boa ida. Vou pegar uma ondinha, um pouquinho foi arrastada pra mim, acho que ela ficou, tipo, esperando pra entrar de novo, e acabou que a corrente deve ter levado ela mais pra lá. E assim, é... Essa observação é importante, a correntinha sobe pouco tempo de bodyboard, né? Então, ela tem essas manhazinhas que você vai pegando com o tempo também. É... Eu também estou sempre lá, é, sopinha, preste pra mim isso, e tal. Então assim, é legal ter um amigo que pega onda faz tempo pra ajudar também, mas mais do que isso, você tentar ser autônomo também, prestar bastante atenção. E que aí com o tempo você vai ganhando experiência, tá? Então, não se preocupe, é um esporte, ele parece fácil, parece simples, mas é cheio de técnicas, tem muita técnica envolvida. Então assim, é... Estar numa escola, estar com alguém pra ensinar, isso faz vocês, tipo, aprenderem muito mais rápido. E evitar estresse, evitar também ter um trauma, né? Porque sempre que a gente tem trauma com pegar onda, mas é só essas manhazinhas que a pessoa não pega... Desculpa, tô babando pra galera. Não me lembro de ficar babando. Mas, é, não pega essas manhas e acaba que depois, é, vira aí um... A pessoa passa um sufoco e vira um trauma, tá bom? Então assim, é muito importante observação, estar com alguém experiente pra aprender. Se você ver. Ixi, eu peguei esse maradinho. Não cara, vai não! Deixa pra mim! Eu vou! Eu fui fazer assim pra vocês dona ONU Bem mole galera Eu perdi o tubo Mas ó, não perdi a festa Mas ó, queria agradecer a todo mundo que está nos movimentando Espero que eu esteja passando bons ensinamentos pra vocês E também queria dizer Que eu fico amarradona quando eu falo assim O tempo e a galera escreve É velho, eu fiquei até 1 minuto 27 Até 1 minuto tal Então se você ficou até agora Deixa O comentário E deixe também falando se você quer saber alguma coisa aqui no canal, tá bom? Opa, desculpa a balação Porque vai me ajudar a fazer os conteúdos legais pra vocês Pra gente ficar ninja nas ondas, tá bom? Tamo junto! Valeu, valeu!